Vamos lá! Eu vi sim, ele só baniu a versão regular do Cyber Final para o cemitério, isso foi tudo o que ele fez. Eu não sei, mas eu gosto disso. É da hora! Como ousa tirar a carta do meu parceiro assim? Fala alguma coisa? É, relaxa, você só se defendeu dos ataques de dois super monstros. Você arrebentou. Tá legal, agora então é minha vez de tentar fazer alguma coisa. Vamos lá! E o 6, tudo bem se eu montar o seu jogo mais uma vez? Tá legal, então eu jogo isto! Bom aniversão, agora pungue o robô Gardena com o herói elementar Nels, que já está na minha mão. Primeiro de tudo, dois monstros de épocas diferentes se juntando como se fossem um. Aqui vai o melhor dos dois mundos! Herói elementar Cavaleiro Nels! Agora o elementar Cavaleiro Nels tem um poder super carregado, que é igual a metade dos pontos de ataque do robô Gardena do Yusei. E é melhor você acreditar que eu vou fazer bom uso desse poder. Cavaleiro Nels, carregado! Derrote aquele dragão Cyber Final maligno! Ah, e tem outra coisinha. A habilidade do Cavaleiro Nels permite que ele ataque duas vezes em uma só batalha! Você não é tão durão, de uma vez. Em um lugarzinho chamado Academia de Duelo. E acredite ou não, eu sempre cabulava as aulas. Isso não é bom. Não, Nels! Pode apostar. Eu jogo a armadilha Barreira de Heróis! Graças a isso, já que eu tenho um herói elementar fora do meu campo de jogo, eu posso pegar o seu ataque! Eu vou ter a sua armadilha e aumentar você com um dos meus Pirates Elementar! Agora, como o herói elementar no meu campo foi destruído para um efeito, eu posso trazer o de volta! Retorne ao campo de batalha, Cavaleiro Nels! Eu imaginei que não seria nada educado da minha parte deixar você ir sem um monstro com você. Eu sei! Da hora! Em primeiro lugar, você nunca quis o Dragão Paradoxo, não é? Desembucha! Olha, eu já vi monstros grandes na vida. Mas esse monstrão com certeza vai para o topo da lista! Eu vou com uma carta virada para baixo! O petiço desfilted! Cavaleiro Nels, hora de separar! Agora, eu sei! Pega leve, irmão! As coisas podem não parecer muito boas. Mas você esqueceu que nós temos uma arma secreta do nosso lado? Falou e disse, e é por isso que nós ainda temos uma chance. Vem aqui e agora! Talvez seja melhor eu mostrar o que eu estou falando. Eu jogo um feitiço! Falta de invocação de caríbol! Assim, podemos adicionar um caríbol ou caríbol ao lado do baralho para a nossa mão. É, com você! Mas não, verdadeiro Dragão Poeira Estelar, porque de acordo com a habilidade dele, agora ele retorna para o campo. É, sem dúvida! Ele vai ter a lição dele. Eu odeio interromper uma fala tão importante, mas... Vai! Armadilha Forte Espiral Nels! Isso duplica os pontos de ataque de um monstro que já está em campo! Isso mesmo! Herói Elementar Nels! Ataque! Agora vai onda cósmica negra! Parece que o nosso trabalho por aqui acabou. Pois é. Eu acho que é hora de dizer adeus. Foi bom conhecer vocês dois. Acha que vamos nos encontrar em algum lugar? É hora de dizer adeus. É hora de dizer adeus. É hora de dizer adeus. Obrigado.